Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teton. Nesse programa de hoje, a gente oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música E início o Teton Fon, Papa Francisco apela a paz para o mundo tomar. A foi na presidência da missa natal no Teton Fon, também sofre mora ciática crônica. Mãe do Santo Padre, moço falha para o público, livrou-se a oração, ángelos, nebre-realiza e a biblioteca, palácio apostólico, não a transmite, russi, videolinho. Música Acontecemento doloroso neve marca da humanidade nian ihat inangotuk, liuliu pandemia. Hanorin ita a total atenção, bai emaseluk ne problema, no compartilha sira neha preocupação. A atitude ne representa dalan badame. Ida ne se turun construi sociedade. Ida neve funda hussi relação no fraternidade. De uma sociedade fundada sui raporti de fratelhança. Santo Padre expressa ne preocupação ba segurança e a Iêmen, nebe sofre ba fono civil durante Tinenen. Entre coligação nebe lidera hussi Arábia Saudita, contra grupo movimento OUTI, nebe retan apoio hussi Irão. Líder igreja católica mundial ne hateten. Consequência russi violência ne, Haluema inocente barak la convida, Labarik barak la escola, No população barak la acessuba aimoruk no hahan. Santo Padre reza banassau ne, Aturetan la lai solução no permite implementação paz. Papa Francisco se haluviazen apostólica ba Iraque e hafulang mar suti ne. Música Tuir comunicado nebe forçai hussi portavoz Santa Sé, Mateo Bruni hateten, Santo Padre se halu visita ba Iraque entre loronlima to Walu. Portavoz ne firma, Viazen apostólica durante lorontolu ba nação ne, Tamba sim o convite hussi república Iraque no igreja católica local. Durante esta dia, Santo Padre se visita cidad de Sirhanessa, Capital Bagdad, Planisse Ur no Liga Ho Memoria Abram, Cidade Erbel, Capital Região Autônoma Kurdo, Inclui Mússul no Quaracos e Iha Planis Nínive. Programa detalha, Conaba viazen esse público e retempo oportuno, Nocita o Mosque consideração de desenvolvimento Saúde e emergência global relaciona a pandemia COVID-19. Papa Francisco expressa onania de Zezu, Atuvisita na Saune, Hodi apoia cristão Sirhanabe durante ne retemperseguição. No Santo Padre, Caraclos visita Iraque, Tamba na Saune sofre barakona ba conflito a Yuen. Presidente Iraque, Barham Salim afirma, Viazen apostólicas, Nebe programado, Ona e a Loron Lima, Tauwalu fula março, Ne? Se seja nessa, Mensagem apoia, Ba população, Reafirma unidade mundial, Rode contra extremismo. Nunemos, Ter comunicado, Hosei Ministério Negócio Estrangeiro, Iraque, Ateten, Viazen sem precedente, Ne? Simboliza mensagem paz, Ba Iraque, No iha Medio Oriente. Ter plano, E fulanzanero, Santo Padre, Se simu visita oficial, Hosei Presidente Iraque, Barham Salim, E a Vaticano. Papa Francisco, Ateten, Iatina, Rihunrua, Ruanulú, Ressinidane, Mundo, Láos, Precisa de vacina, Ba coronavírus, Mãe Bé, Precisa mós, Vacina, Ba coração. Papa Francisco, Ateten, Iatina, Rihunrua, Ruanulú, Ressinidane, Ressinidane, Se saitinandíac, Ato emarrotu, Bele Tulum maluxiraceluk, Nó salienta catac, Além de vacina contra o coronavírus, Mundo, Precisa mós, Vacina ba coração. Vida da Igreja Católica Mundial, Né, Enfatizamos, Lhe afuane importante, Tolo, Haneçam benção, Nascimento, Nencontro, Nebeça, Haneçam papel virgem marianian. Papa Ateten, Existência em manian, Iram Mundo, Né, Láos, Atumate, Mãe Bé, O insato, Zera, Pontífice Argentino, Né, Sublinha, Importante, Má que, Ema, Ida, Educa, Nifuan, Roriquida, Nó valoriza, Ema, Nosso San, Atumé, Sociedade, Belejadoume, Emaceluk, Nó Mundo. Santo Padre, Considera, Mundo, Oren, Contaminado, Ona, Hohanúin, At, Colia, Emaceluk, Sociedade, Nó Baan, Rácik. Lé, Santo Padre, Né, Lé, Iha, Humilha, Rússi, Secretário-Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, Durante, Missa Tinanfón, Né, Dedicaba, Solenididade, Maria Santíssima, Mãe de Deus, Né, Celebre, Iha Vaticano, Papa Francisco, Né, Ronaran Completo, Jorge Bergoglio, Rússi, Quella, Humilha, Escrita, Né, At, Cardeal, Parolin, Bele, Haklacan, Bá, Participante, Nó Meios, Comunicação Social, Sira, Iha, Basílica, São Pedro, Vaticano, Tua de Informação, Né, Befosai, Rússi, Portovoz, Santa Cé, Mateo Bruni, Hateden, Santo Padre, La Preside, Missa, Né, Inclui Missa Véspera Tinanfón, Tamba Sofremura Asiática, Madem, Missa, Né, Preside, Fale, Rússi, Cardel Giovanni, Batista, Ré, Nó Sem Participação Sarana e Siranean, Tamba Medida Preventiva, O De Evita Propagação Coronavirus, Calendário, Celebração Natal e Vaticano, Se Continua Tolorongen, Fulang, Rússi, Epifânia do Senhor. Papa Francisco, Condena, Emma Siranebe, Ralu, Viazem, Ba Estrangeiro, Ia, Tempo Lockdown, O Rússi, La Cumpri, Ba Medida Prevenção Covid-19. Rá, Foi, Preside, Oração Ángelo Semanal, Nebe, Transmite, Rússi, Biblioteca Apostólica Vaticano, Santo Padre, Ralu, Crítica, Soro, Emma, Hira, Nebe, La Cumpri, Medida Lockdown, Coronavírus, Rússi, Ba Passa Férias, Ia, Estrangeiro. Líder, Igreja Católica Mundial, Sente Triste, Banjira Lê Notícias, Ia, Jornal Katak, Emma, Balú, Selu, Vó, Rússi, Passatempo, Ia, Faten Seluk, Tamba, La Corre, Ato, Cumpri, Ba Regra Prevenção Covid-19. Tiro Papa Francisco, Ha, Há, Ló, Né, Lá, Tudu, Respeit, Ba Emma Seluk, Nebe, Sulandete, Ia, Uma, Nó, Sofre, Ba Problema Econômica, Tamba, Lockdown. Também, Santo Padre, Rússi Basarani Roto, Precisa, Há, Tudu, Consciência, Diak, Ba Emma Seluk, Ne Sofrimento. Há, Oleto, Sui Jornal, Coisa, Que, Minha, Ratristato, Bastança, In un Paese, No, Ha, Le, Botbalo, Ia, Zornal, Hala, Ho Triste, Ia, Nassau, Nebe, Hau, Halua, Ona, Atuhadok, An, Hú, Si, Lockdown, Ba Passa Ferias, Saiho, Avião, Liuhat Null, Ia, Loruk, Raik, Sira, Mesak, Ema, Diak, Maibé, Sira, Lahanoin, Ba Emma, Sira Nebe, Heladeit, Ia, Uma, Problema Econômico, Ma, Emma, Barak, Mag, Afetado, Ba, Confinemento, Ne, No, Sira Nebe, Moras, Sira, Hanoin, Deit, Mag, Ba Passa Ferias, No, Diverti, Idané, Halo, Hot Triste, Se, Fare, Ibrupi, Pachere, Pois, Ami, Adolorato, Tanto, Santo Padre, Hatetan, Ihatina, Rihonrua, Ronul, Uresing, Idané, Ema, Hotula, Hatene, Saida, Macmundo, Atu, Reserva, May Humanidade, Ma, Be Importante, Mac, Hotu, Hotu, Hamutuk, No, Halo, Esforço, Hoditulu, Nemaceluk, Hadomi Ambiente, No, Uma, Benção, Evita, Aglomeração, Husse, Ema, Barak, No, Limita, Disseminação, Covid-19, Tu, Contazen, Atual, Husse, Reutas, Ateten, Nasambarak, Mac, Aplica, Fale, Restrição, Rigoroso, Ou, Evita, Propagação, Covid-19, Nebe, Ete, Agora, Hamate, Ema, Toco, Nide, Pontual, Iramundo, Tomak, Camboza, Reativa, Atividade, Letiva, No, Museu, Hofo, Camboza, Decide, Lo, Que, Fale, Escola, Museu, Fatem, Divertimento, Bar, No, Estadio, Desportivo, A, Fue, Suspente, Durante, Fulang, Ida, Recen, O, Controlo, Ba, Infecção, Coronavirus, I, Mas, En, Neha, Tudo, Alunos, Escola, Primaria, Ida, I, Capital, Phnom Penh, Ham, Reclina, O, De, Verificação, Ba, Temperatura, Is, Haulé, I, A, Rede, Social, Mostru, Fale, Surto, Coronavirus, A, Tailândia, Tamba, Cidade, De, Um, Campoza, Nebe, Serviço, Provincia, Balong, I, A, Neba, Infetado, Haus, Sente, Preocupado, Banheira, Sir, Lore, Fale, Vírus, Ne, Mai, I, Ne. Durante a pandemia do coronavírus, Cambosa, Aplica, Na lockdown nacional da Latolu, No lockdown, I, Cous, Leon, Acontece, Alor, Nú, 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 Ato prevê na propagação variante fom coronavírus, Filipina abandu a entrada VU, Rússia e Reino Unido, no África do Sul. Filipina aprovou na esforço prevenção, rodimpede e disseminação, Rússia e variante vírus corona na B contagiosa Liu. A decisão de moço, Banheira, presidente Rodrigo Duterte, avisa que atac, se aplique a falha em lockdown com a quarentena regional da rua, Banheira, caso a infecção continue aumenta. Além de, Filipina, nós prepara a relação à vacinação da Rússia e a Fulana Maiotina. E a semana, Hira Kikus, nação Síria e o mundo, está caando na Síria na fronteira, mas voa a Síria, mas Rússia e Reino Unido, na África do Sul, também na nação rua, descobre a falha variante fom coronavírus, mas a variante fom se detecta na Filipina. Duterte, estende a falha e proibição voa a Rússia e Reino Unido durante a semana rua, até o meado de janeiro. Na Filipina, se aplique a restrição viagem, a nação Síria e o mundo, resiste a falha e a transmissão local dos variantes vírus. Durante a reunião emergência, o especialista de saúde no funcionário-governo, Duterte, orienta a quarentena à lorança no Sinhad, para o passageiro de Síria na B, transita a Rússia e Reino Unido. Na nação, o Síria e o mundo, detecta a falha e a variante vírus corona, Hanesanoncon, Singapur, Austrália e no Japão. Duterte, mosto, promete vacina gratuita para a habitante, tocando atos da UALU, não entrega a vacinação, se realiza em fulano maio. Filipina, a negociação atosos da vacina COVID-19 e doses tocando UALU nulo, inclui vacina Síria, Rússia e Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax e Nocinovac. Porta-voz presidencial, Harry Rokihateden, Filipina, a avaliação do uso emergencial, vacina COVID-19, Rússia e Pfizer, também a empresa apresentou na aprovação do órgão regulador Filipina atosos do uso emergencial, vacina contra o coronavírus. A agência de alimentos e medicamentos Filipina, se precisa, loram, ronulores seguida, ou de avalia, não aprova vacina, não inoculação, se realiza, banheira, suplementos, se é disponível. Filipina, considera nação, neve, roninúmero, infusão, não mortal, boa da rua, que é Ásia, a fã em Indonésia. Senado, Argentina, aprova legalização, aborto. Senado, Argentina, aprova o ano-projeto-lei, neve, permite, feitosira, belehalo, aborto, rolivre, banheira e sinrua, semana, sanó, lorrecingat, mas be, projeto-lei, neve, apresenta, mudança boa, da situação atual, neve, só permite, feitosira, belehalo, a interrupção voluntária, banheira e sinrua, tamba vítima, da caso de violação, ca vida e raprigo nelaran. Texto, projeto-lei, neve, apresenta, roninúmero, no aprovado ano, roninúmero, roninúmero, deputado, sira, iro, loron, sanó, sengida, setembro, tinankotuk. A aprovação, ne, passa a votos, roninúmero, resencia, no abstenção, ida, roninúmero, roninúmero, total, senado, tolo nulo. Já foi em pública, o resultado da votação, ne, e, mas, roninúmero, neve, apoia a proposta, ne, realiza festa, basic edificio, senado, ija, Buenos Aires, balu, lori, bandera, matak, janessa, sinal, vitória. Tuira, apoiante, sira, ne, catak, feto, barak, macmate, tamba, pratica, aborto ilegal. E por isso, milhas de vidas vão salvarse. Porque pode ser presa, por decidir, não tem nada. E daí, forte, tebez, tamba, feto, barak, macmate, tamba, lei, ne. E atinam, se não o restri, lima, liu, bacotu, e, ma, barak, mate, no feto, barak, mate. Buat, barak, macsai, tu, oen, lorong, lia, los, forte, tebez. E é muito forte, na verdade, é muito forte. Nunemos, presidente argentino, Alberto Fernandes, halo, reazen, bar resultado da votação, ne, não considera, lei, ne, se fordala, amba, feto, sira, ato, halo, aborto seguro, legal, no livre, justi, lei. Tu, irse festado na catac, ou aprovação, ba, projeto, lei, ne, se, halo, argentina, sai, sociedade, idê, ne, be, tane, as, direitos, fetos, iranian, não promete, se, a dia, a saúde pública. Legalização, aborto, ne, da, barak, se, lhe acontece, ba, nação, ca, resião, ne, be, igreja, sempre, fo, influência, bot, ba, cultura, no, política, e, en, século, barak, nilaran. Tu, agora, nação, sira, e, américa, latina, ne, be, permite, e, tu, halo, interrupção, ba, inani, sin rua, banheira, caso, ne, mai, ru, si, vontade, feto, nian, anessa, ne, cuba, paraguai, no, i, a, risião, balu, i, a, mexico. Legalização, aborto, ne, halo, argentina, sai, anessa, nas, ambo, da, ru, lo, que, américa, latina, ne, be, aprovo, ona, medida, ne, odifo, vitória, bate, vista, defenda, direitos, fetos, mai, be, legalização, ne, contradiz, so, o, doutrina, igreja, católica, ne, be, bandu, fetosira, halo, aborto. Indonésia, ha, hu, distribui vacina Sinovac ba, cara, província, hu, de contra, COVID-19. I, ha, fin de semana, ne, fabricante vacina nacional indonésia, biofarma, ha, hu, distribuiona vacina contra coronavírus, ne, be, desenvolve, hus, empresa farmacêutica, china, Sinovac, ba, província, tulunulú, singhat, ne, be, pertence, ba, indonésia. Porta, voz, biofarma, bambam, herianto, hatetem, ato azul da distribuição vacina, ne, ba, província, hotu, indonésia, mos, prepara, ona, instalação médica, rihunsanulu, no, escritório saúdi-portuário, liuhatnulu. Porta, voz, ne, afirma, processo preparativo hotu, feito, ona, rode garante, temperatura, durante o processo de distribuição, ne, mantém, ba, grausel, si, ualo. Distribuição vacina, ne, observa, direta, russi, ministro saúdi, Budi Gunadi Sadikin, no, ministro de negócios estrangeiro, retomar chudi. I, ha, conferência, imprensa, nesta, portavoz, vacinação, russi, ministro saúdi, siti, nadia, tarmizi, hatetem, vacina, sinovac, alcançou, na, resultado, enceito, clínico, satisfatório, i, ha, turquia, no, Brasil. Resultado, ne, mos, corresponde, ao resultado, enceito, clínico, fase, datolu, russi, vacina, ne, beagora, do dao, que executa, ela, i, ha, indonésia. I, ha, fulankotuk, indonésia, assinou, na, contrato, sosa, vacina, covid-19, russi, Pfizer, no, AstraZeneca, o montante, dos, estoconatos, rua. Vacina, russi, empresa, farmacêutica, rua, ne, sito, i, ha, indonésia, i, ha, trimestre, da rua, no, datolu, tinang, ne. Acordo, ne, inclui, vacina, doze, stoconatos, sideronolo, recendima, russi, empresa, sinovac, china, vacina, doze, stocon, limanolo, recendimato, russi, aliança, covax, vacina, doze, stocon, limanolo, russi, empresa, norte-americana, Novavax, Pfizer, BioNTech, no, AstraZeneca. Indonésia, e, ha, caso positivo, coronavírus, hamutuk, rihung, atosito, nenu, recendima, atos, tolu, limanolo, no, vírus, ne, ha, matéona, em, a, basic, rihung, ronu, recendimato, singapura, realiza vacinação, covid-19, ba, trabalhador, saúdi. Singapura, realiza, ona, vacinação, covid-19, russi, Pfizer, BioNTech, ba, funcionário, torno, recendim, e, a, centro nacional, moras, infecciosa. Sarah Lim, enfermeira, rotina, 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 no, Kalisvar, Marimutu, médico, infectologista, rotina, 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 todo, no, dar trabalhador médico, levou la parte, ba, programma, vacinação, faze, da, huluk, ne, en, korraza, cidadán, rotu, atosimu, vacinação, ne, hodi, hamate, virus, ne. Very thankful, that I'm being vaccinated, first, I hope. How agradece, tamasai, hanesang, emadahulu, ne, besimu, vacina, ne, how, ho, inkatak, se, en, korraza, emaseluk, atosimu, vacina, ne, hodi, protese, usi, covid-19. Sim, sai, hanesang, emadahulu, khao, senti, orgulho. Yeah, being the first one, I feel very grateful. It has been a long journey for us to reach here. Ne, hanesang, jornada, naruk, mai, ame, hodi, to, i, hanesang, ne. Difícil, mai, ame, hotu, no, mons, mai, haurásik, babelun, sira, vizinho, malu, família, no, ema, hotu. Ame, hotu, mores, i, ha, tinan, ida, ne, be, ame, nun, ga, espera, ato, sai, hanesang, ne. Vacina, ne, ha, lo, on, atrik, balu, i, ha, passadu, ha, suru, pandemia, sira, seluk. Vacina, hirak, ne, consegue, halau, com pandemia, i, ha, anterior. Entao, ha, i, ha, esperanza, kata, vacina, ne, se, halau, hanesang. The kidneys before, so, I'm hopeful that this vaccine will do the same. OMS foi aprovação à emergência da HULUC pela vacina Pfizer-BioNTech. A Organização Mundial da Saúde foi aprovação à emergência da vacina a HULUC farmacêutica Pfizer-BioNTech. A HULUC que a vacina pode usar a vacina para a urgência contra o coronavírus. O comunicado afirma a HULUC diretora responsável para o acesso ao medicamento de HULUC OMS, Mariana Simão, a medida que a nesta passo positivo que garante o acesso universal para a vacina anti-COVID-19. O procedimento de HULUC que a HULUC usa a emergência da saúde se permite nação que a lei é meio-sira onde determina a vacina na eficácia e na segurança com o medicamento rumo, pelo acesso à lei com a terapia. O comunicado de HULUC cita cada procedimento de HULUC se permite a UNICEF com a órgão ONU que é responsável pela parte importante logística da distribuição da vacina anti-COVID-19 e do mundo tomate na Organização PAN-Saudi-Americana pela soça de vacina que distribui para a nação que é a CIDA. Maria Angela Simão acrescenta, nega nesse esforço necessário, ato garante doses vacinas suficientes ou de atender necessidade de população prioritária a ser a nível mundial. A vacina Pfizer-BioNTech administra a ONU e a Reino Unido, nome a União Europeia, inclui Estados Unidos, nome a Suíça. A pandemia COVID-19 provoca a ONU, mas pelo menos tocam a idade, sua alureza em mate não infecta, mas a pandemia transmite o coronavírus-vão, a pandemia detecta a HULUC e a dezembro o rio em rua, a sanalurecência e a cidade de Wuhan, centro-China. Biontech, se aumenta a produção da vacina COVID-19, Rody responde a demanda. Empresa Alemanha Biontech, parceria com o consórcio norte-americano Pfizer, que desenvolve a vacina da HULUC contra o coronavírus, se aumenta a falha de produção da imunidade, o de cobre a necessidade da nação CIDA e a União Europeia, e a dificuldade atualiza a imunização da população. Livre-se entrevista ao Reuters, presidente-executivo de Biontech, o Ngoor Sahin Hateten, desafio botnebe empresa ne hasoro, uma coisa atualmente a produção, rodea tende necessidade e demanda, também morro que ne retanon a autorização, bo uso emergência e Estados Unidos, no Reino Unido. Executivo chefe ne otimista, empresa se resolve desafio manufatura ne, rodea produz quantidade de vacina, na dose estocom ida.tolo, no NEB lhe responde, ba demanda, um gursahin hateten, ia início o fornecimento vacina, ba Estados Unidos, nebejone a população, basic tocon atos tolo tolo nulo limitado, maibê governo norte-americano, encomenda, ou na dose estocom atos ida, no Twitter plano, se halota negociação, rodea segura vacina, ia sorinselo, membro conselho, Rússi Pfizer, no ex-comissário FDA, Estados Unidos, informa, lhe Rússi entrevista, no CNBC, hateten, ia fulankoto, empresa oferece, onna quantidade venda vacina, ne, ba Estados Unidos, maibê, o asintor, lakói simu, tu ir dados, nebe divulga, ia semanane, faizer, no biontech, hateten, se danivacina, se for proteção, ba receptor, moloxi mutan, injeção, da ruak. Nação Tolunulo Recim, a ru realiza, onna vacinação, COVID-19, ba cidade, era um sira, nebe ir a risco, ba infeção. Diretor-geral, o MS, Tedro Sadanom, Ghebreyesus, ateden, nação, liu, tolo nulo, ma calo vacinação, ba grupo prioritário, nebe ir a risco, ba infeção, coronavírus, o MS, moça, recomenda, ba nação roto, evita nacionalismo, vacina. I urge, all governments, to work together, and live up to their commitments, to equitable distribution globally. How obriga o governo Sira-Roto, ato serviço ramuto, no cumpri, basira no compromisso, distribuição equitativo, globalmente, ao grupo farmacêutico Sira-Roto. Ode aumenta fornecimento, nebe lais liu, no participa plenamente, o COVAX. Iniciativa centenária, nebe conduz, o COMS, o INUCEF, no Banco Mundial, no retanos, apoia a rucinação, atos ider. Ode realiza a avaliação, com prontidão, rolalais, no desenvolve plano específico, para cada nação, o vacina, no ferramenta COVID-19, Sira-Celo. And develop country-specific plans, for vaccines, and other COVID-19 tools. E fatem a nessa, doutora Maria Angela Simão, subdiretora-geral, adjunta, o INUCEF, a acesso ao medicamento, vacina no produto farmacêutico, com o progresso e estabelecimento, cada lista de vacina COVID-19, e o uso emergencial, o INUCEF avalia a candidata a vacina, Sira-Celo, a foe em, e a semana conto, vacina COVID-19, que se faz a BioNTech, também a lista de vacina, uso emergencial. E a fulano, o INUCEF, se sim o material, e a avaliação vacina, que se fabrica, Sira-Celo. Com o variante coronavírus, identifica a África do Sul, líder técnico, do Programa Emergência de Saúde COVID-19, o INUCEF, doutora Maria Vankerkov, e a evidência balu, a tudo que atacam, a variante vírus negocontasioso, no vaciloso, a tudo que há deit. Brasil, se for aprovação, uso emergencial, vacina astrogênica, rode contra a COVID-19. Tua informação, ele beforçai, o presidente Centro Biomédico Fiocruz, Nise Trindade, a agência reguladora Saúde Brasil, Anvisa, no Centro Biomédico Fiocruz, realiza-lhe a reunião ida e restado do Rio de Janeiro, onde discute com a nova autorização, uso emergencial vacina, NB desenvolve, a sua empresa farmacêutica britânica, Anvisa AstraZeneca, na Universidade de Oxford, rode contra a COVID-19. Diante da possibilidade de recebermos 2 milhões de doses prontas da vacina COVID-19, para anteciparmos o plano de imunização do Ministério da Saúde, a Fiocruz, por meio de biomanguinhos, em parceria com a Anvisa, está estudando a solicitação de um pedido de uso emergencial dessas doses. Em paralelo, nós continuamos o processo de submissão do registro definitivo da vacina, que será produzida aqui em Biomanguinhos, em parceria com a AstraZeneca Oxford. O número mortal do coronavírus, não bebe-se com a barriga em altos ruas, não resposta ao governo Nebetardi, chefe centro biomédico Fiocruz Ateten, Instituto Neu tenta autoimportar a vacina AstraZeneca dos Estocos Rida, não be-se pronto e a semana da Rua Fula em fevereiro. Mas bem, presidente executivo Serum Instituto Índia, Barilter Sateten, encata ao governo Índia, belefote e decisão, onde impede a exportação vacina neba ao Brasil, também índiamos e a caso de infecção Barak. O Engira Índia, levando a exportação vacina neba, se saia nessa sinal de risco para o Brasil, também em Fulankotuk, a agência reguladora de saúde, assinou um acordo, onde importa a vacina AstraZeneca dos Estocos Rua, Rússia Índia. Peru assina acordo com o contrato, o Sinopharm, o AstraZeneca, onde fornece a vacina Covid-19. O discurso nacional neba transmite, Rússia Televisão Local, presidente Peru, Francisco Sagasti, até den, governo interno assina ona fornecimento vacina, Rússia Sinopharm Group, no AstraZeneca, rode reforço perspectiva, programa vacinação nacional, nebe lautarli, tamba Peru, considera nessa, nação nebe afetada, liba pandemia, e América Latina, a foi em Brasil. Durante o discurso, o Estado não informa, governo garante ona vacina dos Estocos en Ida, onde o Sinopharm Group, nebe se entrega, e fulano nele laran. Acordo só a vacina, onde a empresa China, ne, a mutu dos Estocos, no Núrce Invalu. En el marco de un acordo, con el laboratorio Sinopharm de China, han estamparte Ida, onde o laboratorio Sinopharm China, rode só a dos Estocos, no Núrce Invalu, han determinado una assinatura, contra a dos Estocos, no Carta Compromiso, rode simu remesa da Huluk, a mutu dos Estocos unida, nebe se toje fulano zanero ne. Fazer todos os testes clínicos, nebe realizou nele Perú, l'Ausbetato coloca a minha posição dia, pode acessar a vacina Sinopharm, e, de atitudulo a me verificar a minha eficácia entre a população nacional. Sino que tamén nos han servido para comprobar su efectividade en la población nacional. Além de ne, Perúmos, asinou na acordo só a vacina Jússia-AstraZeneca, a mutu dos Estocos, no Sanoloresin, nebe simplemente, e, de fulano setembro, tinan ne. Asimismo, hemos firmado, hoxe, un contrato de compraventa con AstraZeneca. Hoxe, amia sinona, contrato só a no fan vacina Jússia-AstraZeneca, nebe se fornece vacinas dos Estocos, con AstraZeneca. Há um setembro, tinan reenruaron o lorocinidane. A memos votou na medida antecipada banheira vacina neto iene. Hoxe, na fornecimento vacina, presidente Peru, Francisco Sagasti, Fierkatak, e, inicio de inverno, população Peru to con AstraZeneca, to Sanoloresin Lima, se simu vacinação contra a covid-19. Moloc, peru, assinou na acordo preliminar hofizer, rodizou sa vacina dos Estocos, cia-pontosia, ma bem ministro de Saúde se duvida ho acordo, nação nemós, termina o acordo aquisição de vacina dos Estocos, Sanoloresin Tolo, pontua, li rúsi, COVAX Facility, ne be lidera rúsi OMS ou de garante distribuição vacina equitativa ba nação que axira. Além de garante vacina ne be desenvolve rúsi nação seluc, peru mos, ralhe l'acompanhamento ba desenvolvimento vacina local, ne be desenvolve rúsi Universidade Caetano Heredia ho farmacêutica nacional fervet. Con o esforço garantir vacina covid-19, peru se atrasado comparo a nação América Latina ciracelo. E daí acontece, também, tinancoto, peru enfrenta ela ba crise política, rodejalo destituição ba presidente nao renunciemos membro-governo siliceiro. Governo Tailândia, rúsi desculpa ba povo, tamba aplica falha e controlo na restrição covid-19. rúsi. Lúsi conferência ba imprensa ne be realizzi a Bangkok, primeiro-ministro praio chanocha rúsi desculpa ba público, relaciona ho medida prevenção contra coronavírus no inconvivência ne be causa ho se surto ne i a Tailândia. Se fi governo ne atetan, mas que medida ne afeta ba economia, mai be se permite restaurante no vendedor hahan, be lehalo atividade totu kusia kalan no cumpri ba medida prevenção sira. Rúsi desculpa ba desconfortável ne, principalmente e a província ne be se i a medida rigoroso, mai be i da ne laus bloqueio, ne ha ne sã medida prevenção extra. Restaurante sira be le loke totu kusia kalan, mai be precisa cumprir ba instrução inclui limite cliente no distanciamento social. Além de ne, se permite cliente sira sosa hahan lori ba uma may be bando fan bebida alcoólica e restaurante no cita kamos bar no fat em divertimento sira e a província ne be risco bot. Governo central for poder governador provincial sira ato definir as medidas restrição. Escola no centro educacional sira e tailandia taca ona durante fulang ida. Desde inicio pandemia Tailândia resiste caso infecção regional atos 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 no lorescencia no matem no lorescente lima. O número considera que é Ásia. Maioria caso positivo never resiste em Tailândia, mas esse grupo trabalhador migrante rússia Mianmar never ela e a província Samotsacón. E a fulano Tailândia se simu vacina covid-19 da Huluk rússia farmacêutica Sinovac BioNTech China. Tailândia most e a capacidade a produzir a covid-19 rússia AstraZeneca doses tocam atos ruas cada tinan. Vacina ne se distribui da Huluk para grupo prioritário no ter maio se simu tam vacina adicional tocam ronuluresin Nen no doses do nuluresin Lima. Primeiro ministro britânico anuncia confinamento semana Nen tamba aumento caso infecção coronavírus. Primeiro ministro Reino Unido Boris Johnson apresentou na plano confinamento nacional durante fulang e da semana rua o de ralo controlo para aceleração pandemia covid-19 e Inglaterra inclui Escola Roto e nação de Seitaca a Louron Lima e Tol Lima e Fulang Fevereiro. Lir Rússia comunicação televisiva Boris Johnson Ateten nação agora e a momento crítico também o governo aplica falha medida necessária se o avanço variante fulang coronavírus considera infecciosa lheu. Isso significa que o governo está instruindo a gente de ficar em casa claro isso precisa serviço muito para o controlo para variante fulang mas que está lançamento para vacinação também na Inglaterra isso se bloqueio nacional de razão variante fulang Iden significa que o governo foi instrução de Imi atu rei a matemática uma Imi saí banheira emotivo limitado nebe previsto e lei Hanes samba soça sassan essencial bele ba serviço fatem banheira im la bele hallo russi uma barralo exercício simu assistência médica barralo teste covid-19 cabele saí russi uma russi violência doméstica and the children of key workers o en program vacinação la autocronograma no número infecção no mortal menos executivo na confinamento foi necessária tambo hospital cira lei o espaço e paciente covid-19 e hospital aumenta o barrigo ronelores ingito número aumento por cento nulo desde inicio pandemia e foi na brilho ba Inglaterra é muito com Escócia que aplica o bloqueio nacional foi aprovação da vacina covid-19 Rússia Universidade de Oxford no AstraZeneca onde a vacinação da população mas que na São Rússia lança uma vacina mas número caso não mate tambo covid-19 continua aumenta e o reino unido resiste a falha caso infecção foi covid-19 que durante o rito todo irmão número caso diário ultrapassa o barrigo limano no mate at o rito e o rito média diária caso aumento do porcento limano no taxa mortalidade porcento do rito no luresin lima desde inicio pandemia agora o vírus ne remate o rito no luresin lima e Reino Unido simu na vacinação contra covid-19 Inglaterra no hematocon e reino nido tom durante a conferência imprensa com o conselheiro científico Johnson Hateten dado o sítio do catac população por cento rua com hematocon atos da recém que infetada fale do coronavírus se o governo informa que se realiza testes covid-19 para passageiros iranabe em fila rússia estrangeiro que impede a propagação do vírus diretor médico inglaterra cress o governo administração vacina doses de rua rússia semana tolo to semana san rua rússia 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 E a segunda-feira, Reino Unido anuncia o lockdown onde combate a variante coronavírus e espalha a Rolala Esteves e a Nassau durante o ano. A foi anuncia o lockdown e a terça-feira, Reino Unido resiste a fazer o número de infecção que não se tornou. A verdade é oficial do governo britânico desde a inícia da pandemia e agora, em Maliu, em Lima e na Reino Unido foi positivo do vírus durante o ano. O pescador ida e a Sulawesi-Indonesia é um dispositivo estrangeiro e a TASILARAN. O dispositivo ida e a Sulawesi-Indonesia é um dispositivo estrangeiro e a TASILARAN. O chefe marinha indonesia é um dispositivo estrangeiro que tem a capacidade de detectar a TASILARAN. é um dispositivo estrangeiro é um dispositivo estrangeiro e a TASILARAN. é um dispositivo estrangeiro e a TASILARAN. é um dispositivo estrangeiro e a TASILARAN. para 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 usamos a data tersebut para traque-nya kapal selam. Traque-nya kapal selam, então ele pode ver se que o pecação da air luta tersebut pode ser funcione apabila kapal tersebut não terdeteksi de sonar kapal atas air. Com a adanyação de alimento alimento, também deve ser um alimento com a possibilidade de sonar kapal selam, ou de sonar kapal selam, principalmente em jorna-jorna internasional, de ALGI, ou de JTE. Porque o alimento ainda não está atingindo em unclosed, ou em um atingindo em nosso país. Talvez com a adanyação como este, talvez a gente tenha ajudado, que o alimento é 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 que o alimento tem uma amostra Monja-in informa assunto-ne, bem-heira participa e a cerimônia de lançamento para o comboio elétrico e a cidade oriental Wenzhou. Ita-se substitui o comboio Passa 010, o HOKAT-X-E1, torre em rua Ruan-loresencia, no Ita-se estabelece o transporte ferroviário ecológicamente nacional, anexando a linha central, linha Gyeongjeon, linha interior central, linha batalha ocidental, no linha batalha oriental. O Ita-se-ha menos emissão gás efeito estufa para tonelada de rígido nulo. Nede-se equivale a oculta a cacau toconça nulo. No se avança a nessa sociedade ida-ne-be neutra-se carbono. Correia do Sul se considera a nessa nação-ne-be-ni-economia dependente para combustível fósil. Tua de informação húsi Coral Railroad Corp. Há tê-ten, comboio elétrico hú marca KTX, construído-se Hyundai Rotem, produz-se emissão quase porcento de rígido nulo húsi Energia Dísel. No Iretina, na região Rua São José, produz-se emissão tonelada da região alto de rígido nulo em 25. Comboio elétrico, a velocidade máxima, mas quilômetro alto de rígido nulo cada horas. Velocidade elétrico considera-la a Dunglais, com parahô KTX regular, e-bê-se quilômetro alto de rígido nulo cada horas. O presidente Monjain haleu a campanha de promoção do acordo com a TACFON. O plano de redoração de TINANEN é o objetivo de criar um campo de serviço de HALOBARAK, não há menos dependência do combustível fósil e a nação de economia boa da Rádia Ásia. O presidente DINAN declara que a Coreia do Sul se neutraliza carbono e a região Rua Limanulo. Patriarca Ortodoxo Grego, Jerusalém, celebra Missa Natal em Hebelém. A CIDANANEN é o objetivo de criar um campo de serviço de HALOBARAK. Missa e a cidade de Belém, Cisjordania, não é cada TINAN sempre atraem turistas no serão de Siria e no mundo tomado, mas também tem que serão de HALOBARAK e a restrição de viajes para prevenir a propagação do vírus. O presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, não é cada TINAN sempre participa e oculta na marca presença. Igreja Natividade compartilha a dominação oriental hoje em dia, incluindo Igreja Antiga Assyria, Igreja Ortodoxa Grega, Armenia e Igreja Kota. Líder Sirajusa Igreja que a religião Jirape, cada TINAN, sempre participa em missa e Igreja Natividade de Belém onde celebra a missa Natal. Cristão Bolívia celebra a festa Epifania e a cerimônia benção tradicional. Cada ano pedindo sempre saúde, união para a família. Estamos sempre com a mesma fé que todos os anos. Cada Igreja Roto e a nação Andes, líder espiritual síria-russi, indígena e atiri, fomos bênção para a Estátua Menino Jesus em sua tradição local. O origem russa está a ter, mas o russi zeração para a zeração, no fiar a Estátua Né Hanessandulik, não sempre tudo o síria, banheira-russu harohan. Festa Epifania conhecida honora Lorena Lirain Antolu. Celebração festa Epifania nê, hora e comemora Lorena Lirain Antolu, nebeba a visita Menino Jesus, memórias e a balada Hanfata em Belém. Presidente de Rússia, Vladimir Putin, participa em celebração missa Natal Ortodoxo. Cristian Ortodoxo, Rússia, celebra a festa Natal nê, lê húsi missa especial nê, veriliza igreja no katerhalhotu i anasangnê. Missa nê, a húria quarta-feira madrugada, loron nê, no termine quinta-feira madrugada, loron hito fulangnê. Presidente Vladimir Putin, participa culto nê e a igreja Nicola de Lipna e a região Novgorod Ilha Lipino. Celebração missa nê, menos participação cristão ortodoxo, tamba restrição Covid-19. Além de nê, celebração missa Natal e a catedral Cristo Salvador Moscovo, preside rússia sef igreja ortodoxa rússia, patriarca Kirill. Tamba situação cronovírus, número sarano ortodoxo e igreja nê, limitado. Tuir tradição ortodoxa rússia, sarane sira, a hú celebra Natal nê, iha missa quarta-feira loron nê, zaneru kalan, no iha loron tuir mai, foin magbele, celebra iha uma, nebe se tuir queda, sou programa sira hanessam, faze presente na refeição Natal bambalu. Deste revolução, nebe acontece, iatinarijun datu sia sanulo singhito, rússia bandu celebração Natal. Mebe cristão sira e rússia, a hú festeza fale loron Natal nê, a foin União Soviética, ráhon iatinarijun datu sia sanulo. Atualmente, Rússia môs enfrenta hela ba crise sanitaria coronavírus. Iha quarta-feira nê, Rússia relata fale caso infisão fóu, hamoutuk rihun do nul resenhat, atus uraresin, no mate atus hat, atun luresin lima. O número infisão fóu nê, halo contazen nacional, aumente ou nabatokontolu atus toluresin, no número mortal coronavírus, besico ou nabatrihun nenulu. Kim Jong-un promete, se aumenta a capacidade militar, rode defende o Estado, não sobraninha rússia ameaça estrangeiro. Dur publicação rússia média nacional, KCNA-TEDEN, Kim Jong-un promete, se aumenta a capacidade militar, rode defende a soberania rodea clitã, mas que nação erástica enfrenta hela sanção na opressão internacional. Ato garantir o ambiente pacífico da população, Kim Jong-un exige a dia na coloca capacidade defesa do Estado da Niva-Nibê-Diak-Liu, na propõe na meta-balo aturelize e atinan nê. Líder norte-coreano, hato promesa nê, banheira participa em Congresso do Partido Comunista Corea Norte e Pyongyang. Media Nacional Corea Norte nê, informa o skatak, Kim Jong-un discutiu a política da mudança real, rode a dia padrão vida da população nê. Kim Jong-un reconhece meta-econômica na Sao Nenian e atinan koutuk ladun lao diak. O Congresso Partido Comunista Corea Norte e Badalowalo nê realiza e, em momento nê, a nação nê sofre uma crise econômica causa-se restrição fronteira onde provém no surdo do coronavírus. Além de nê, enfrentamos o problema de desastre natural na sanção internacional com a desenvolvimento do programa de arma nuclear. O Congresso Partido nê realiza e Pyongyang nê considera Congresso Badalowalo desde Rihun Ruas Norte e Rihun Ruas Norte e Rihun Ruas Norte